Música Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem está falando é Thiago Franca Estamos começando mais um Franca Dirige Eu vim aqui fazer um vídeo muito bom Eu já estava afim de gravar porque Recentemente eu adquiri uma peça muito importante para o carro Que é o kit de embreagem Adquiri a Mercado Livre, dei uma zica por causa do tipo da embreagem Que tem um rolamento com aba e sem aba O vendedor falou que... A vendedora na verdade Falou que ia mandar para mim o kit sem aba O rolamento sem aba Sendo que no anúncio dizia que era com aba E o meu carro equipa com aba Porque eu verifiquei com o revendedor próprio Só de rolamentos Que ele falou assim De acordo com o número do seu chassi Saci De acordo com o número do seu saci O rolamento do seu carro, do kit de embreagem É com abas Enfim Logo ao seguir do vídeo Eu vou mostrar Eu carregando Eu tinha retirado a peça Estava lá na portaria da casa da minha sogra Abri, mostrei os discos A embreagem Os discos e o rolamento O disco, na verdade E o rolamento Fiz um unboxing curto E eu vou encaixar ele agora Mas olha só Tem coisa mais gostosa Do que chegar e ter uma encomenda para você Estou muito bem Cá estou eu Vamos passar para aqui Desculpe a claridade Desculpe o som Porque eu estava lá fora Que caixinha doida Essa aqui Aqui, olha Cabeção Aqui dos ladinhos Muito bem Está aqui a ordem de serviço E dentro ainda outra caixa Para facilitar a propaganda Para o Brasil Para o Correio Está aqui Kit de embreagem Valeu Aqui, olha Essa é a malvada Que está fazendo o barulho E essa aqui São as abas Ou orelhas Sei lá Qual é que é Que depende do lugar Que você vai comprar Esse aqui É o rolamento Com abas Então está aqui O disco Olha que coisa maravilhosa Não sei nem se eu posso Estar pegando nele assim Então o disco Bonitinho Aqui O corpo da embreagem 200mm 18 estrias Exatamente do jeito Que eu queria Então logo logo Essas malvadas Estarão Colocadas No lugar Para que a embreagem Fique zerada Então a Então Esse aí na verdade Foi meio que o unboxing Esse foi um outro dia Né Tal Que a peça chegou Eu já peguei Logo no dia seguinte Que isso No dia seguinte Eu vim Trouxe ele aqui No mecânico Isso maré Para que efetuasse A troca do kit De embreagem Né Então eu passei agora Lá no mecânico Retirei ele Então o cara Fez a troca Efetou a troca Do kit de embreagem Trocou o disco Trocou a embreagem Trocou também Algumas juntas Da parte de cima Do motor A junta da tampa Que estava vazando Um pouquinho de óleo Ali e tal Depois eu vou gravar Um vídeo mostrando Como que ficou o resultado Que eu nem vi Nem abri o capô Para ver como que está Mas eu vi Que ele realmente Utilizou umas juntas Ali Ele colocou Também aquele Kit de reparo Da alavanca Do trangulador Que o meu câmbio Aqui né A alavanca de marcha Alavanca de marcha É isso aí mesmo O câmbio aqui Para trocar as marchas Ele estava muito mole Cara E chegou até a acontecer De soltar O varão Dos tranguladores E aí nenhuma marcha Entrava consequentemente Eu até gravei um vídeo Bacana Sobre isso Outra coisa Cara Olha que sensacional Várias vitórias Aí para nós né Foi efetada a troca Também De uma mangueira Importante ali Do sistema de arrefecimento Que a água Do meu reservatório Estava vazando De tempos em tempos Pouquinho em pouquinho O trimestre Eu tinha que encher Mesmo depois De já ter trocado Lá um braço Do bloco Que passa água Lá enfim Do motor Que vazava Gritantemente Uma vez que quebrou Não sei se eu gravei Um vídeo sobre isso Acho que não Mas trocou lá Uma mangueira zica Do sistema de arrefecimento E é para parar de vazar E é para parar de vazar agora Então é que eu vou fazer Eu vou comprar o líquido Do sistema de arrefecimento Para que fique bala Não fique rodando Com água dentro Do motor A água Ela funciona Para esfriar o motor Mas não é o líquido próprio Para isso né Aqueles líquidozinhos Coloridos Rosa Verde Amarelo Que geralmente Vem de imposto Que acaba sendo Os links Tem que dar conta Tipo você tem que comprar né Então de qualquer forma É isso E outra coisa Que foi descoberta Foi a A coifa Da homocinética Ela está rasgada E consequentemente O óleo da direção Estava vazando Eu tinha colocado Cara Na última troca De óleo E já estava sem óleo E aí Essa coifa rasgada Faz com que fique vazando O óleo por ali Então é um outro lugar Que está vazando óleo Olha que maravilha Quando os problemas Acham de aparecer Eles aparecem tudo uma vez Então não se assuste Então eu acredito Que esse é o vídeo de hoje Né cara Fiquei muito feliz Com a troca da embreagem O carro ficou Eu sinto que ele está Um pouco mais estável né E um pouco mais gostoso De dirigir As marchas ficaram durinhas Bacana pra ter seda E logo logo Eu vou gravar mais vídeos Mostrando sobre essas trocas Essas manutenções Que eu vou fazer De pouquinho em pouquinho Pra melhorar o carro né Então Eu acredito que é isso né Gostaria de pedir pra você Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Porque eu tento Postar um vídeo bacana Toda semana né Tento fazer que seja bacana Deixa o seu like Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo Com seus amiguinhos E participe da maneira Que você puder aí né Deixe um comentário Falou Thiago bacana o vídeo Ou grava um vídeo assim Assim assado Que eu acho que está faltando Enfim Então é isso aí Fraca Maronessa Agora um abraço E tchau moleque Tchau 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 Tchau